E hoje inicio pedindo desculpas por essa falta de vídeo, mano, só que muita gente não sabe, principalmente quem não me segue lá no Facebook, mano, era meu aniversário, tirei uns dias pra descansar, tirei uns dias pra colocar a cabeça num lugar, mano, não tava me sentindo bem, principalmente em gravar aqui no canal, porque o canal tá vivendo uma fase cabulosa que não notifica o YouTube bugado, enfim, galera, perdão pra vocês por ter ficado esses dias sem gravar, era meu aniversário, tirei uns dias pra descansar, Só que hoje, pra compensar esses 3 dias sem vídeo, eu trago o Pequen Group aqui no canal, pra quem não sabe, eu sou flamenguista, galera, e foi liberado esses novos agentes, que vai liberar alguns jogadores aí do Flamengo e alguns jogadores do Vasco, só que, mano, desculpa, mas nesse vídeo eu só vou abrir o pequizinho somente do Flamengo, né, mano, do Vasco, não, nem adianta pedir, não vou abrir nenhum pequizinho do Vasco, talvez, se esse vídeo bater 4 mil likes, eu faço um outro vídeo trazendo o Pequen Group e abrindo os jogadores do Vasco, mas não, Hoje, vamos abrir somente jogadores do Flamengo, e galera, além desse pequizinho do Flamengo, temos aqui um outro agente que pode liberar até 3 cartinhas em um único peck, é um pouquinho caro, mesmo assim vocês merecem, eu vou trazer esse peck, esse agente aí, tem até 3 jogadores aí, vamos ver quem a gente pode tirar Vamos lá, galera, bora ver quem será que vem no nosso primeiro peckzinho aqui do Flamengo, galera, viria o Paquetá, fazer um jogador de bom tamanho, bolinha preta, e aí, galera, será que é o Paquetá, mano? Não, não, não é o Paquetá não, cara, quem é esse? É o Diego, mano? É o Diego, galera, caraca, mano, começando bem, velho, mais um, galera, mais um peckzinho aqui do Flamengo, ó, vamos lá, bolinha preta e que vem o Paquetá, galera, que vem o Paquetá, ó, mais uma bolinha preta, já vi que não é, ó, não é o Diego, mano, cara, é o Everton, mano, Everton Ribeiro, o melhor jogador desse peckzinho aqui, e o overall é 58 mil, meu Deus do céu, caraca, bora lá, galera, mais um peckzinho aqui do Flamengo, tiramos o Diego, tiramos o Everton Ribeiro, agora tem que ser o Paquetá, galera, tem que ser o Lucas Paquetá, já vi que é bolinha preta, e aí, meu garoto, tá de sacanagem, mano, tá de sacanagem que vem o Everton Ribeiro de novo. Vamos lá, galera, mais um peck, agora é aquele que libera três jogadores, já vi que é transe, meu Deus, meu Deus, será que o Mbappé, será que o Mbappé já... bolinha preta, maluco, e é um goleiro, o que será que é, mano? Será que é, é o Buffon, cara? Pô, mano, tiramos o Buffon, beleza, mano, o overall 86 tá massa. Galera, olha o nosso time aqui do modo MyClub tá apelãozinho, né? Bom, temos o Neymar, que é o nosso melhor ponta esquerda, temos o Firmino, mano, esse daqui é artilheiro absoluto, temos o Efton Ribeiro, que acabamos de tirar, e tiramos uma cartinha repetida dele, temos duas cartinhas repetidas aqui, temos a cartinha do Efton Ribeiro, e também a cartinha do Perisic, Perisic que é o meu jogador de titular, jogando como match. Falando em match, temos aqui também o Diego, ele pode também ser improvisado ali, ó, o overall desce pra 97, por enquanto vamos colocar o Perisic, que ele tá mais adaptável nessa posição, e por enquanto a gente joga com ele, porque ele tem mais velocidade, e eu acho que tem um passe melhor do que o Diego, beleza? Nosso grande volante mito, Felipe Melo, temos o Yeti aqui, que é o cara, 96 ali de overall, Daniel Alves, mano, outro mito, que perdeu um de overall, né, do PES 2017, PES 2018, ele tinha 84, caiu pra 83, e agora é bolinha dourada. Nossos dois zagueiros, o Manolas, que só tá evoluindo, tá com 85, temos o Kim Bemp, eu acho que é assim que se pronuncia, nosso lateral esquerdo, o Nagatomo, sendo improvisado até a gente tirar um, sei lá, um Jorge Alba da vida aí. E aqui o nosso banco de reserva, galera, o nosso Buffon, que a gente acabou de tirar, tá com a overall 86 ali, temos o Jesus no banco, e também aqui o Diego do Flamengo. Galera, partida encontrada, vamos jogar contra esse maluco aí, primeira coisa, eu vou olhar o estilo de jogo dele, ele joga no contra-ataque, passe curto e também passe longo, e ali joga mais ou menos com futebol de um toque só, e faz aqueles lançamentos rasteiros, né? Bora ver aqui então, o time do cara, olha, ele tem o Messi, tem o Mbappé, rapaz, ele tem um time até legal, galera, tem o Donnaruna no gol, é, o time dele tá razoável, a zaga dele não é tão boa, igual a minha, minha zaga é melhor, né? Só que com essa ação, ele tem os ponta direita e os ponta esquerda bem melhor do que o meu Messi, melhor, Mbappé melhor. Centro avante, ele tem um ali que não é tão bom, mas eu acho que dá pra se ele jogar bem, dá pra ele jogar legal. E galera, fiquem tranquilos que o canal volta com tudo agora, vai ter vídeo todos os dias, eu acho que amanhã já vai ter rumo a estrelar com o canal, e depois já trazendo pra vocês aí a Master Liga, beleza? Rapita o árbitro, rola a pelota, começa o jogo, agora pra cima, tomara que não venha tanto lag igual veio algumas partidas anteriores aí, vamos ver como é que vai ser isso aí, mano, já comecei jogando errado, hein? Pega, 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 que bolão, na frente pra Messi, ele não perdoa, vai carregando, vai tentar bater pro gol! Caramba, mano, bela defesa do nosso goleiro, e o cara já começou mitando, hein? Vai, vai, bora Ribeiro, bora Ribeiro, bora Ribeiro, só corta, só corta, limpou a jogada Ribeiro, nossa, mano! Passa, 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 Ribeiro Firmino, chuta pro gol, Firmino, bela defesa do goleiro, mano! 1, 2, 1, 2, 1, 2, só vira e toca, só vira e toca! Passa, 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 toca na frente, passou embaixo, meu Deus do céu, Daniel Alves, chega Firmino, chega Firmino, de cabeça, Firmino pro gol! Nossa, mano! Essa bola passou muito perto do gol, galera! Saiu tocando aqui com o Felipe Melo, tentar o toque na frente, tentar a tabelinha, ó! Ó, Firmino, chega! Tá lá! Tá lá dentro, galera! Tá lá dentro, Firmino! Jogada ensaiada, hein? Ó, toca com o Zieti, maluco, cortou o replay! Embaixo! Beleza! Olha que bolão, olha que bolão, olha que bolão! Só chega cortando, meu Deus, cortou! Foi pra cima, tocou, embaixo o Zieti, ele tentou bater pro gol! Aí, travou, mano! Vai, Diego! Bora, Diego! Boa, Diego! Carrega, Diego! Vai com ela! Passou na frente! Everton Ribeiro, tentou limpar, tentou chutar pro gol! Vamos que vamos! Vamos lá, galera! Rola a bola aqui pro segundo tempo! Por enquanto, a gente tá mandando no jogo, estamos ganhando de 1x0! Estamos criando mais chances, só que a gente não tá sabendo aproveitar, galera! A gente não tá sabendo aproveitar as jogadas aí, não, ó! Aí não, aí não, aí não, aí não! Aí no Mbappé, aí ferrou, mano! Aí ferrou! Mbappé entrou, bateu pro gol! Bela defesa do goleiro! Quem sabe agora, quem sabe agora, subiu! Olha o goleiro! Nossa, mano! Ah, não, mano! Ah, não, mano! O time entrega demais, galera! O time entrega demais, cara! Minha sorte é que ele tá errando as finalizações, cara! Minha sorte é essa! Que bolão, hein? Que bolão, hein? Que bolão, hein? Olha isso, mano! Olha isso, mano! Olha isso, galera! Olha isso! Errou ainda! Vai em cima! Isso! Boa, boa! Embaixo, embaixo! Passou! Bora, 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 bora! Quem chega por cima! Olha o Ziyech chutando pro gol! Errou! É impressionante! Lá vem o Diego, bateu direto pra defesa de Donnarumma, mano! Último lance! Último lance! Último lance! Último lance da jogada! Pelo amor de Deus! Vambora, 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 vambora! Vambora! Passou! Vai por cima! Olha só! Passou Jesus! Ele vai no Jesus! Tentou limpar, bateu pro gol no cantinho! Tá lá dentro, galera! Jesus, Gabriel, Jesus! Falei pra vocês que ele iria entrar no segundo tempo! Revira a volta no final! Troféu conquistado! Firmino e Jesus fazendo gol aqui no nosso time, mano! Mais uma vitória, hein? Bom, galera! Então é isso! Chegamos ao final de mais um vídeo! Muito obrigado! Não esqueça do like e também se inscreva no canal! Ó, se vocês querem mais Modo My Club aqui no canal, mano! Se inscreve! Deixa o like! Chama a galera pra se inscrever! Estamos perto de bater na marca de 300k! Beleza? Ó, no próximo episódio, eu vou tentar trazer pra vocês mais jogos! É porque meu dia tá corrido! E eu tô me organizando aqui no canal, mano! Mas, por favor! Deixa o like! Se inscreve aí! Bacana! Muito obrigado! Um grande abraço do Bernardo! Valeu, falou e tchau!